Sobre um parabéns da Arca da Aliança, em volta de 15, percorreram dois continentes em busca das respostas. Nesta semana da Páscoa, o Jornal da Reposta exige a série especial do Império da Arca da Aliança. Um objeto sagrado, um poder incomparado. A Arca da Aliança, descrita na Bíblia, derrubava muralhas, derrotava exércitos lindeiros, representava o maior poder que existe na Terra, o poder de Deus. A Arca da Aliança foi desfrutada por reis e imperadores ao longo do tempo, até desaparecer. No cinema, a história da Arca ganhou o mundo com os filmes de Ana Jones e os catadores da Arca da Aliança. No filme, o herói consegue encontrar a relíquia. Na vida real, o parabéns da Arca da Aliança ainda é um dos maiores mistérios da humanidade. Onde ela estará? Durante um mês, nossas equipes estiveram em dois continentes. A Arca da Aliança está aqui, com os segredos protegidos por mais de dois milênios. A Arca da Aliança está aqui, com os segredos protegidos por mais de dois milênios. Começamos em Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo e a mais sagrada. É perto daqui que começa a história da Arca da Aliança. A primeira missão à Arca aparece no Velho Testamento. Que posições à Arca da Aliança? De acordo com a Bíblia, a Arca foi construída por Moisés, segundo instruções seguintes. Calma, eu acho que você não. As descrições falam de uma caixa de madeira, revestida de ouro, por dentro e por fora. Nas laterais, quatro argolas, por onde passavam duas varas, também cobertas de ouro, que eram usadas para transportá-la. E o único que podia ver ou tocar a Arca era Moisés. Qualquer outro que fizesse isso morreria indecentamente. Por isso, a Arca foi guardada no centro móvel, chamado de Tabernáculo, que foi usado pelos israelistas durante a longa criação pelo deserto. Segundo os relatos da Bíblia, a Arca da Aliança foi construída no deserto do Egito, especialmente para guardar as tábuas de Moisés com os dez mandamentos. Que logo se tornou o objeto mais sagrado que havia na Terra. Para os homens daquela época, a Arca era como se fosse a prova material da existência de Deus. E algo tão sagrado não poderia ficar no deserto. Foi então que a Arca da Aliança foi levada para a Terra Santa, Jerusalém. Hoje, Jerusalém é a capital espiritual do estado de Israel. É indicada também pelos palestinos, uma cidade que, por frequência, é motivo de ataques e de confrontos militários. Naquele tempo, quase três mil anos atrás, Jerusalém era governada pelo rei David. Foi ele que levou a Arca para a cidade. A chegada foi principal. Os moradores cantavam e dançavam. Para guardar a Arca da Aliança, o rei David construiu um novo tabernáculo em Jerusalém. A Arca Sagrada, que protegia a cidade de invasões, pragas e testes, ficou no tabernáculo até que David morreu. E o filho dele, Salomão, se tornou um novo rei de Jerusalém. Depois de assumir o trono, Salomão começou a construir um endocínio especialmente para guardar a Arca da Aliança. Durante sete anos, entre oitenta mil homens trabalharam na obra. Quando ficou pronta, ela ganhou o nome do Templo de Salomão. Durante séculos, apesar dos ataques a Jerusalém, a Arca ficou ali, protegida do Templo de Salomão. O último registro documentado sobre a Arca da Aliança foi feito dois mil e seiscentos anos atrás, quando essas muralhas caíram e Jerusalém foi conquistada pelo rei dos Babilônios, Nabucodonosor. Depois de destaquear a cidade, os Babilônios colocaram o povo em tudo, inclusive no Templo de Salomão. E desde então, algumas perguntas não calamam. O que teria acontecido com a Arca da Aliança foi que estaria expandido com esse tesouro sagrado. Ao longo do tempo, religiosos, arqueólogos e caçadores de tesouro buscaram alguma pista sobre a Arca e nada foi encontrado. A Arca da Aliança não é estudada mais nenhuma região do Templo de Salomão. Mesmo assim, setenta anos depois, o que houve o templo foi a vida em Jerusalém, certa vez pelos romanos. O segundo templo não guardava mais a Arca, desaparecida, mas era maior e mais magnífico que o primeiro. Em uma outra cidade no mundo, teve a história tão documentada como Jerusalém. Através dos relatos na Bíblia, dos revistos históricos e também das extravações arqueológicas, foi possível reconstruir aqui o Museu de Israel, a Jerusalém, de dois mil e cinco anos atrás. É uma matéria, vivia-feita, atualiza. Na época, a Jerusalém era, em seu caminho, cercado a ser giralho, e todas as cidades foram reconstruídas em uma escala, milhares de milhares de nós, mapeadas em relatos históricos e relatos da Bíblia. Mas o que mais destacava nesse caso, era o templo que construiu os heróis, exatamente no lugar onde eles construíam o templo de Colomão. O segundo templo é ficado na Bíblia nas discípulas de Jesus. Façam tudo o que eles disseram, mas não façam o que eles fazem. Assim como o primeiro, também foi destruído pelos próprios romanos, depois da batalha para conter uma revolta dos hebreus. Histórias comprovadas nas centenas de ricos arqueológicos espalhados em toda a cidade. Algumas cismas e atentos de a Arca da Avança podem estar nessas ruínas de Menares. Essas são as escavações mais antigas de Jerusalém. São as ruínas da cidade de Davi, datam de 3 mil anos atrás. E assim foram encontrados objetos e inscrições que comprovam a existência do rei Salomão e de um grande tempo construído por isso. É por isso que alguns pesquisadores e escoitistas não encontram motivo para duvidar da existência da Arca da Avança. Na reportagem de amanhã, o atendido consegue autorização para entrar no túnel que corta os subterrâneos de Jerusalém. Usados desde a ansiedade para canalizar água, serveu também para escolher os tesouros reais, entre eles a Arca da Avança. Obrigado.